que eu pintei o carro, né, recente agora. Sim, então, peraí, vamos lá. Você já tinha esse carro. O meu primeiro carro que eu comecei a pintar, né, que eu adesivei, foi o primeiro, que era um palho. Ele era preto, e aí eu adesivei de pink. Tem até aí no meu Instagram. Ele, então, acho que tem uma foto. E aí, depois que eu troquei, né, eu não queria trocar ele de jeito nenhum. Meu marido disse, quando você trocar de carro, e você faz novamente e envelopa novamente, né? Aí eu comprei esse crossfox. E aí a gente envelopou aquele tom de rosa bem clarinho, suave. Sim, eu cheguei a ver lá na inauguração. Aí depois, não, aquele já é outro. Ah, já é outro? Aí eu agora, final, em novembro, a gente resolveu pintar. E não adesivar, a gente tirou o envelopamento, que já estava, assim, por conta do sol, né? Acabou desgastando. E aí a gente resolveu pintar. E aí eu escolhi essa cor. A cor tem até meu nome, Cris Pink. Eu vi. Lá da Natal Tinta. Se você for lá procurar, aí vai ter a tinta da Cris Pink. Ah, sim, a cor é do seu nome, batizada. Porque eles fizeram isso. Fizeram a cor. Que legal. Eu levei uma panela minha, rosa. Ideia do meu marido, né? Uma panela rosa. E daí, essa panela, ela tem um glitterzinho bem delicado. E aí a gente cria com esse glitter na tinta, né? E aí eles fizeram com glitter e ficou bem delicado, do jeito mesmo que a gente estava querendo. Que legal, que legal. Aí me diz uma coisa. É muito, assim, você, a parte da documentação do carro, você fez isso aí? Isso, antes de você iniciar o processo de mudança, você tem que primeiro ir no Detran, fazer a pré-vestoria, depois muda tudo, vai para lá, faz uma vestoria, e aí já sai a cor que você pintou, né? No caso, rosa. É muito caro, assim? Eu não sei, não tenho noção. Não, não é muito caro, não. Ah, entendi. É um pouquinho, assim, tem uma taxinha, né? Que você paga. Sim, 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 sim. Ah, bacana. Eu via muito carro rosa, era da Mary Kay. Era todo canto, né? Não, quando eu parei, muita gente perguntou, é da Mary Kay? Eu digo, não. É, não.